O que quer dizer o que, o diabo? Quer dizer... Passou. É, quer dizer que tem que andar pra frente. Pra frente. Vamos lá. Mas onde era a nossa frente se a gente tava olhando pra todos os lados? Gente. Ah, deixa aqui. Acho que esse aqui tá bom. Gente, eu tô ouvindo o passo. Passo? Do quê? Passo. De quem? Eu não tô... O que você se sentiu? Você tá ouvindo isso? Do quê? Aqui, ó. De algum barulho daqui. Eu não quero ouvir nada. Vamos pra lá, ó. E você tá me dando medo, Bec? Ô, Bec, por que que seu pai tem um lugar abandonado embaixo da casa dele? Mas não é meu. Isso aqui não é nosso. Eu não sei onde a gente tá. Mas não é normal? Eu sei lá. Não dá pra deixar as coisas velhas? É verdade. Meu pai não é idoso. Isso aqui pode ser o andar... É o estacionamento. Por que que o Damon tá indo na frente? Ele vai se perder, ele é burro. É porque eu sou mais esperto que vocês dois. Eu não deixava, hein? Gente, olha o tamanho desse espaço. Você vai falar pra mim que aqui não é o estacionamento. Oi! Bonito! A gente tá no shopping. É verdade. O estacionamento não era pra ter carpete. Bec, eu vou te dar um tapa. Conte que é o lugar do seu pai. Você tem que saber a saída aqui. Agresseu a mulher? Eu fui pegar o refrigerante. Olha a merda agora. Onde eu te ganhei? Cala a boca. Para de reclamar o povo. Você chata pra caramba. Merda não é palavrão. Você não caga? Não. É fezes. Vai te coçar a barriga? Tá coçando. Gente, eles vão ficar pra trás, hein? Você não fala o caminho. Você não fala o caminho. Eu não sei, moleque! Ah! O que tá aqui? Vai aqui. Ele sumiu, Bec. Olha, eu acho que ele achou o caminho. Você quer que eu vá na frente? Eu não, que ele fica por último morte. Não! Bec. Oi? Cadê? Aqui, agora... Ele tá com medo no cantinho. Ah, eu tô com medo mesmo. A gente acabou de ser teleponho, teleponho, tributado. É a casa da sua avó, Bec. Ó, escuta! Que casa da minha avó? Para de botar com o piminho, o quê? Tá tocando barulho. Oi, Aldo aqui. Ah, é verdade. Eu quero água, pelo amor de Deus. Água! Eu não consigo pegar água. Tem umas coisas escritas aqui, ó. Pera aí. Ah, eu vou traduzir pra vocês. Pera aí, eu tô meio cega. Tá, Mac. Relaxa. Esse nível, ele é com cadeiras e mesas. E não tem entidades. Entidade o quê? O que é entidade? Entidade não é... É satanás. Uai, que isso? Não sei. O quê? Fez barulho, traz de eu. Tá louco. Ocasionalmente, sons de outros níveis e entidades batendo nas paredes podem ser escutadas. É exatamente isso. Bota na parede. Pai de ler. A única maneira de sair dessa sala é tentando sair por uma porta que aparece depois de um certo tempo dentro dela. Oi. A Ania trabalhou o seu vídeo para falar pra vocês. Olharem lá o Instagram, segue o Lanzinho, que é meu papai. Meu papai. Isso. O Tata, que é minha dubladora. E também segue o canal novo do Lanzinho. Ele criou um canal muito bonito, eu juro. Se inscreve lá, deixa o seu like, compartilha o vídeo com os amiguinhos. E não esqueço, comenta amiguinhos. Tchau. O Ania, eu tive uma ideia pra você. A gente tem que achar uma porta. Então, como sua cabeça é grande, usa a sua cabeça pra ir batendo nas paredes pra ver se abre alguma porta. Tá bom. A contada da menina. Você não me enganou, não. Vai, bate. Ela tá batendo. Eu tô me enganado. Isso. Bate. Eu tô olhando pelas frestas. A sua amiga, ela não é muito bem. Para de enganar a menina. Ela tá lá batendo agora, reparei. Você não tem dólar, mas... Ela vai pegar um traumatismo crâniano, Jéssia. Não, eu tô... Correando. Eu tô passando mal, gente. Eu até me vi um mago aqui, ó. Tá chorando. Quem foi a casa? A culpa não é minha. É dela que falou... É tu. Você que quis refugirinho. Eu tô desculpando. Mas foi ela que falou... Vamos pra casa do... Vamos pro trabalho do meu pai. Porque lá tem tudo que a gente precisa pra pesquisar. Aí, ó. Olha a merda. Isso aí era a creepypasta que eu vi no YouTube. Beckerum. É que eu vou dar, Beg. É, você quer, irmão, paciente. Relatório é quando você escreve. Eu sei, mas como que eu vou falar pra professora que eu vim parar numa casa de velho? O cheiro é meu dedo. Bec, você tá bem? Beg. Beg? Beg? Bec? Beg! Oxi! Tá passando o possuído nela. Tá possuído? Bec! Eu acho que eu não... Eu acho que eu não tô me sentindo muito bem, gente. É, eu tô vendo. Você travou no lança. Gente, apareceu a porta. Aqui. A porta. Ah, não. Olha, eu acho que aqui é melhor... Eles estão nem cuidados. Oxi, você tá espirrando porque esse ser de mofo é forte. Tá fogo, né? Tô ficando engrupada. É mofo. Gente! Tá humilde. Gente! A gente não topou o negócio do seu pai. Tinha um negócio que eu não li, isso dá aquele papel. O que que você não leu? Ele falava que quando a gente voltasse pra cá, ia ter um bicho vindo pra trás da gente. Um bicho. Mentira! Por que você não leu isso? Eu esqueci. Mas se você... Como é que você esqueceu de ler? Calma, mas como é que você esqueceu de ler, se você sabe? Ela leu na mente. Não! Eu esqueci de falar em voz alta. É. Ah! Mas esse negócio de bicho não existe, não. Vai nessa. Vai na frente. Ele é corajoso de ir na frente, né? Eu não quero mais nada. Não tem esse negócio de bicho, gente. Ah, peraí. Tem uma coisa aqui. O que que ele... Pode correr, pode correr. Não quer ficar por último, não. Eu também não quero. Eu tô correndo também. Não, gente. Olha o tamanho desse lugar. Se eles ficarem enrolando aí... Se demora pra andar.